Opa! Rafael Seabra aqui do QueroFicarRico.com e autor do best-seller Quero Ficar Rico, o livro mais vendido do Brasil na semana que ele foi lançado, segundo a revista Veja. Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre Tesouro Selic e o CDB que rende 100% do CDI. Qual deles é o melhor investimento? Essa é uma pergunta muito recorrente. Muitas pessoas têm essa dúvida e eu quero de uma vez por todas tirar essa dúvida para você saber como decidir qual é a melhor aplicação financeira para você entre essas duas. Antes, eu já peço a você duas coisas. Primeiro, se você já sabe que vai gostar desse vídeo, já clica no curtir e se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão vermelho que tem aqui embaixo que diz inscrever-se. Depois clica no sino para ativar as notificações e assim você não perde nenhum dos próximos vídeos. Vamos agora falar sobre qual é o melhor, Tesouro Selic ou um CDB que rende 100% do CDI. A primeira pergunta mais básica de todas que você precisa responder antes de tomar qualquer decisão é, o CDB tem liquidez diária? Esse CDB que rende 100% do CDI que você está escolhendo para investir, ele tem liquidez diária? Ou seja, é possível resgatar o dinheiro a qualquer momento ou só na data de vencimento? É importante que você entenda isso, você descubra a resposta para essa pergunta, porque muitas vezes as pessoas veem que o Tesouro Selic ou CDB vai no CDB, mas você tem que pesquisar se ele tem liquidez diária. Porque ele ser apenas um CDB que rende 100% do CDI, às vezes até mais, 110% do CDI e outros valores maiores, mas se não tiver liquidez diária não dá para fazer essa comparação, porque são duas características totalmente distintas. Até porque, no meu entendimento, você escolher entre o Tesouro Selic ou um CDB que rende 100% do CDI é para você fazer um fundo de emergente. Muitas vezes as pessoas fazem aquela reserva financeira na poupança e isso é jogar dinheiro fora. Vale muito mais a pena você transferir esse fundo de emergência, que ele pode ser usado a qualquer momento, quando aparecer algum imprevisto financeiro, ou para o Tesouro Selic ou para um CDB com liquidez diária, contanto que ele renda 100% do CDI. Por quê? Porque você vai ter uma rentabilidade melhor e ainda assim você pode resgatar a qualquer momento. Então, se você já sabe que o seu CDB rende 100% do CDI e tem liquidez diária e está em dúvida entre ele e o Tesouro Selic... Vou mostrar a você matematicamente qual deles é a melhor escolha e em que cenário. A gente vai falar sobre isso a partir de agora. Para a gente mostrar em números como isso funciona, eu peguei alguns dados do ano de 2018. Para efeito de comparação, eu peguei tanto o valor da taxa Selic, do CDI e do Tesouro Selic para a gente saber exatamente como comparar. A taxa Selic em 2018 foi de 6,50%. 6,5%. Já o CDI em 2018 foi 6,42%. O CDI sempre fica um pouquinho abaixo da taxa Selic. Um pouquinho abaixo. E por essa questão, muita gente acha que tipo... Então, se o CDI é sempre um pouquinho menor que a taxa Selic, é melhor eu investir sempre no Tesouro Selic do que no CDB que rende 100% do CDI porque ele vai estar sempre um pouquinho melhor. Mas não é bem assim. Eu falei que a taxa Selic foi 6,50%. O CDI foi 6,42%. Já o Tesouro Selic em 2025, em 2018, ele rendeu 6,38%. Então, ele ficou um pouquinho abaixo do CDI. E aí vem outra pergunta. Rafael, então quer dizer que o CDB que rende 100% do CDI é melhor que o Tesouro Selic? Não necessariamente. Existem situações em que ele é melhor e existem situações em que ele não é a melhor opção. E eu vou explicar a você o porquê de cada uma delas. Primeiro, por que mesmo a taxa Selic dando 6,50%, por que o Tesouro Selic rendeu só 6,38%? É pelo famoso spread. Existe um spread que nada mais é do que a diferença entre o preço de venda e o preço de compra do Tesouro Selic. O preço que você compra ele é um pouquinho diferente do preço que você vende. Rafael, eu não entendi muito bem isso. Pensa, por exemplo, quando você vai comprar uma moeda estrangeira. Pensa no dólar. Vamos dizer que você vai comprar o dólar hoje. Você está sem dólar, está querendo viajar, quer comprar o dólar hoje. Vamos dizer que hoje o dólar para você comprar, ele custa 4 reais. Se por qualquer motivo você comprou o dólar, eita, não vou mais viajar. Apareceu um imprevisto. Hoje mesmo vou precisar vender esse dólar. Se você for vender esse dólar hoje mesmo, você não consegue vender pelos mesmos 4 reais. Você vai vender ele, por exemplo, 3,90, 3,85. Por quê? Porque existe essa diferença, esse gap entre o preço de venda e o preço de compra. E isso existe também no Tesouro Selic. Quanto mais o tempo vai passando, essa diferença vai ficando menor para você. E se você permanecer com o Tesouro Selic até a data de vencimento dele, o valor que volta para a sua conta é ele cheio. Não vai ter mais esse problema do spread. Então, o que acontece? Inclusive, é até importante deixar claro uma outra coisa. Recentemente, o Tesouro Nacional reduziu esse spread. Fez com que essa diferença ficasse ainda menor para evitar que em prazos mais curtos, o Tesouro Selic ficasse quase que equivalente à poupança. Para fazer com que o Tesouro Selic renda mais que a poupança em qualquer cenário, mesmo em cenários de curtíssimo prazo. Então, dito isso, quando é que vale mais a pena você investir no Tesouro Selic e quando é que vale mais a pena você investir no CDB que rende 100% do CDI e que tem delíquio desde a área? Se você vai permanecer com aquele dinheiro até a data do vencimento do título, seja o do CDB ou do Tesouro Selic, vale mais a pena você investir no Tesouro Selic. Porque, com o passar do tempo, essa diferença vai caindo e no teu spread, mesmo com a existência da taxa de custódia do Tesouro Direto, ainda assim, no longo prazo, pelo Selic render mais que o CDI, ele termina ganhando lá na frente. Por prazos maiores, quando você permanece com ele até a data do vencimento, o Tesouro Selic costuma ser maior. Caso não seja esse... Caso contrário, se não for esse o seu caso, o CDB que rende 100% do CDI com liquidez diária, ele é uma opção melhor. Mas qual a minha definição, assim, minha opinião de uma forma mais global? Se você está fazendo esse investimento pensando no fundo de emergência, ou seja, que você pode resgatar a qualquer momento, na minha opinião vale mais a pena você investir num CDB que rende 100% do CDI e que tem liquidez diária. Porque você pode resgatar a qualquer momento, então você não vai ter problema nem com a taxa que existe no Tesouro Direto, que ela vai comendo bem pouquinho, mas ela come, e nem com essa diferença do spread, essa diferença do preço de compra e de venda lá do Tesouro Selic. Então, como você não sabe exatamente quando você vai precisar desse dinheiro, minha recomendação é que você pode investir num CDB que rende 100% do CDI e que tem liquidez diária. E aí vem aquela pergunta, a pergunta é de ouro, tá, Rafael, entendi. Para um fundo de emergência esse CDB, 100% do CDI com liquidez diária, ele é melhor, mas onde eu posso encontrar ele? No seu banco, no seu grande banco, dificilmente você vai encontrar. Você pode até encontrar, se investir num valor mais alto, um CDB que rende 100% do CDI, mas ele não vai ter liquidez diária. Geralmente, esses CDBs com liquidez diária ou você encontra na sua corretora, nas boas corretoras independentes, elas oferecem em alguns casos esse CDB com às vezes uma aplicação inicial de mil, às vezes até de cinco, dez mil reais em casos mais específicos, mas assim, assim mandei mil reais. Existem também alguns bancos digitais, como o Banco Inter, esse é um bom exemplo, também tem a Nuconta, que ele oferece essa rentabilidade mesmo quando você está investindo valores muito pequenos. Então, se você tem conta num desses bancos, talvez valha a pena você deixar o dinheiro num CDB, que rende 100% do CDI com liquidez diária, em vez de você investir no Tesouro Selic, se você quer utilizar esse investimento como alternativa para fundo de emergência, para você poder resgatar a qualquer momento. Se vai deixar até o vencimento, o Tesouro Selic passa a ser uma opção melhor. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se tiver gostado, já clica no curtir. É a sua forma de eu se apoiar gratuitamente nesse canal, esse projeto de educação financeira. Se você acha que essa informação é útil, compartilhe com outras pessoas. Aqui embaixo tem um botão que parece uma setinha. Você clica nele e compartilha com seus amigos, seja por e-mail, seja por WhatsApp, pelas suas redes sociais. E por fim, mas não mais importante, se você quer receber mais conteúdos gratuitos como esse de qualidade, se inscreva aqui no canal. Só você clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo, depois você clica no sininho e assim você ativa as notificações e não perde nenhum dos próximos vídeos. Esse vídeo ficou por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.